eu falei errado mas não estamos indo lá mas tudo bem eu gosto dessa arma aqui agora cobra sempre eles estarem mascarados e arma viu por favor para a gente poder tipo ó fez aqui fiz graça já cobra na hora roleta rapidão e já amanhã eu vou elaborar alguma coisa aí para começar foi muito bom então você está essa que você fez gostei você gostou muito boa você é louco mesmo essa é só a ponta do iceberg eita foi muito boa parabéns inclusive eu acho que se não me engano até sábado já era bom a gente contratar mais alguém né pelo menos para o projeto fixo e não a gente precisa assim chefe sabe que eu nunca todos esses anos de trampo nunca te chamei para conversar da outra forma lá entendeu é que é um assunto extremamente delicado entendeu tá fechou chegou guardar fechou o guardamento também ou não passou o contato de quem restaura não né eita galiquetinha para o projeto fixo parceria amizade